O Saber Direito desta semana é com o professor Marcelo Feitosa. O curso é sobre Direito Ambiental. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Marcelo Feitosa, eu sou professor da Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás e sou especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Neste curso, nós falaremos sobre o novo Código Florestal Brasileiro. Para isso, nós dividimos didaticamente em cinco aulas diferentes, que vão tratar de início sobre a história de toda a legislação florestal brasileira e como culminaram as normas que chegaram com a edição do novo Código Florestal Brasileiro. Mais à frente, nós vamos tratar dos principais institutos do novo Código Florestal Brasileiro, como eles se estruturam em nosso ordenamento jurídico e como também eles se operacionalizam diante da estrutura posta. Depois, nós vamos falar sobre a principiologia, sobre os princípios que trazem no novo Código Florestal Brasileiro e como eles são importantes para a sua interpretação, aplicação e, sobretudo, efetividade. Falaremos em pontos específicos sobre o novo Cadastro Ambiental Rural, este instituto que é o coração do novo Código Florestal Brasileiro. Mais adiante, nós também vamos falar sobre o Programa de Regularização Ambiental, que é, na verdade, uma forma de incentivar um segmento que se encontrava em 90% da sua totalidade na ilegalidade, sob a égide da lei anterior, e agora tem uma oportunidade de chegar novamente a patamares legais, quando, na verdade, o Estado brasileiro incentivava que os produtores desmatassem em nome de uma suposta desenvolvimento do Brasil. Mais à frente, nós iremos tratar como forma didática de entendimento de todas as normas que vigoram em torno desse novo Diploma Florestal Brasileiro, que é, exatamente, uma discussão acalorada que existe sobre o conceito e a aplicabilidade no ordenamento jurídico, que é muito recente e bastante nova, das áreas consolidadas. Portanto, falaremos como essas áreas consolidadas surgiram no direito brasileiro, qual seria a importância do surgimento dessas áreas consolidadas para a aplicação do novo Código Florestal Brasileiro, sobretudo tendo em vista a imensidão geográfica do país e também atendendo a realidade ambiental de todos os biomas brasileiros. Falaremos também sobre a discussão que vigorou em torno dessas áreas consolidadas e a interpretação que pode ter sido dada ou que será dada pelos tribunais brasileiros em torno desse assunto. É importante deixar destacado que o novo Código Florestal Brasileiro está sendo objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal em três distintas ações diretas de inconstitucionalidade, que pedem a declaração de inconstitucionalidade de 22 dos seus dispositivos. Essa ação é fruto de um trabalho do Ministério Público Federal e hoje se encontra distribuída na lavra do ministro Luiz Fux. Pois bem, ao contrário do que muitos pensam, quando se fala do histórico de toda a legislação florestal brasileira, é preciso que a gente deixe claro que a lei florestal brasileira não tem nada de nova, muito pelo contrário. A lei florestal brasileira é antiga. Todas as discussões que gravitaram em torno dessa nova legislação ambiental, elas começaram antes mesmo da descoberta do Brasil. Em 1350 a 1400, Portugal já tinha, à época, consolidado na Península Ibérica uma legislação que tratava da proteção de seus recursos naturais. Falava sobre essa proteção, as ordenações manuelinas. Essas ordenações foram que, na época da descoberta do Brasil, em 1500, se tratavam então do primeiro diploma legal que surgiu no país para disciplinar a suposta proteção do meio ambiente. Não podemos deixar também de dizer que essas ordenações manuelinas tinham uma finalidade muito importante que extrapolavam em muito a essência apenas da proteção ambiental. Como se sabe, à época, só era respeitado, perante a comunidade internacional, países que tinham riquezas minerais, naturais e, sobretudo, de madeira. Essas ordenações tratavam, basicamente, da proteção ambiental dos recursos naturais sob o ponto de vista econômico para atender a realidade da coroa. Só se protegia as florestas, só se protegia a vegetação, porque a coroa portuguesa necessitava dessa matéria-prima para produzir os seus navios, fazer as suas cercas e ter também as suas construções. Para isso, Portugal fez, pela primeira vez, essas ordenações manuelinas em nosso ordenamento jurídico. Pois bem, nós não podemos dizer também que todas as discussões que envolveram a história dessa legislação ambiental, elas gravitaram em torno da proteção dos interesses, da complexidade da realidade econômica do país e, sobretudo, da distância geográfica que existia entre Portugal e Brasil naquela época. Em 1500, Portugal é invadido pela Espanha, pelo rei Felipe, e, então, há uma reforma substancial na legislação florestal e em toda a legislação portuguesa, quando, do descobrimento do Brasil, que, na verdade, começou a vigorar aqui no país, já em 1500, as ordenações filipinas. Sucede, entretanto, que todas essas leis não foram produções internas do Brasil. Todas elas foram importadas de Portugal com a finalidade, sobretudo, de proteger os interesses econômicos da coroa. O surgimento do direito ambiental tem uma primeira fase, que vai de 1500 a 1508, que é conhecida na doutrina brasileira como fase fértil de crescimento de leis portuguesas e, sobretudo, de leis ambientais no Brasil, tendo também como preocupação e objetivo evitar conflito com a comunidade indígena, que aqui redizia, e com os portugueses, sobretudo, e também a proteção das nossas madeiras extremamente caras no mercado internacional, como o nosso pau-Brasil. De 1500 a 1580, então, volta a dizer, surge no Brasil uma fase que é conhecida como fase embrionária do direito ambiental brasileiro, representada, sobretudo, por essas ordenações, Manuelinas e Afonsinas. Repito, de 1500 a 1580, fase embrionária do direito ambiental brasileiro, representada por essas ordenações, exclusivamente de proteção portuguesa, conhecida, de produção portuguesa, perdoe-me, conhecidas como ordenações Manuelinas e ordenações filipinas. Como é que se deu, então, toda essa abordagem do direito ambiental brasileiro, pensando mais à frente em relação à nossa legislação constitucional? É importante dizer e deixar claro que as constituições brasileiras de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1969 foram tímidas em relação ao tratamento da matéria ambiental ambiental no seu conteúdo. Algumas constituições, lamentavelmente, inclusive, silenciavam sobre o assunto. O primeiro Código Florestal, Decreto 23.793, editado, então, pelo presidente Getúlio Vargas, repito, Decreto 23.793, editado pelo presidente Vargas, foi o primeiro Código Florestal Brasileiro. O primeiro Código Florestal Brasileiro data, então, de 1934. E, na verdade, o que dispunha esse primeiro Código Florestal em relação à proteção da nossa vegetação e em relação à proteção da nossa biodiversidade? Afinal, nós estamos falando de um país que possui o maior estoque de biodiversidade do planeta. Esse primeiro Código Florestal Brasileiro, de 1934, tratava sobre algumas áreas que, até hoje, a lei alberga como proteção obrigatória. Em 1934, pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, surge algo que nós denominamos hoje de áreas de preservação permanente. e como, efetivamente, esse primeiro Código Florestal tratava sobre a proteção dessas áreas de preservação permanente. Em primeiro lugar, elas tinham outro nome e essas áreas, obrigatoriamente, vejam bem, obrigatoriamente, tinham que ser indenizadas pelo governo federal aos proprietários. cria-se, então, em 1934, pela primeira vez no Brasil, uma modalidade de florestas protetoras, que hoje são conhecidas como áreas de preservação permanente, e cria-se também, pela primeira vez, uma modalidade de um instituto, que eu costumo dizer, que é exclusivo do direito ambiental brasileiro. não há que se falar nesse instituto em outros países, que é exatamente o instituto hoje conhecido da reserva legal. E como esse código tratava este instituto? Veja bem, o artigo 2º, o artigo 23, do primeiro Código Florestal Brasileiro, dispunha textualmente que nenhum proprietário de terras cobertas de matas poderá abater mais de 3 quartas partes da vegetação existente. Veja bem, nenhum proprietário de terras poderia abater mais de 3 quartas partes da vegetação existente. O que levava a uma conclusão jurídica bastante óbvia. E os proprietários de terra aonde as terras não tinham essa vegetação. Estariam sujeitos à aplicação desse artigo? Pois bem, na época entendeu-se que não. Só deveria ser aplicado o artigo 23, que trazia então uma espécie de conceituação de reserva legal aonde as propriedades rurais imobiliárias traziam a existência de vegetação. Caso contrário, não haveria a obrigatoriedade da existência dessas, entre aspas, reserva legal no ordenamento jurídico brasileiro. O dispositivo também não se aplicava a juízo das autoridades florestais competentes às pequenas propriedades. Notam-se bem, havia uma preocupação da legislação em proteger os imóveis sob o ponto de vista do seu tamanho e da extensão em relação à conservação ambiental. Sobretudo, quando essas pequenas propriedades estivessem isoladas ou próximas de florestas ou também situadas em zona urbana. Assim dispunha o artigo 23, o parágrafo primeiro do Código Florestal de 1934, que foi o primeiro Código Florestal brasileiro. O que mais de importante trouxe esse novo Código Florestal como novidade dentro do nosso ordenamento jurídico? Trouxe também variadas coisas que só compreendendo a sua evolução, só compreendendo a sua essência, nós podemos ter um conceito, um entendimento mais claro do que é efetivamente todo esse desdobramento desse nosso atual e novo recente Código Florestal brasileiro. O Código de 1934 traz como inovação importante, em primeiro lugar, o papel dessas chamadas florestas protetoras que se assemelham-se hoje às áreas de preservação permanente, que tinham assim como hoje a função ambiental de conservar o regime das águas, evitar erosão, fixar dunas, dentre outras atribuições. Detalhe extremamente importante e relevante para a compreensão desse Código Florestal de 1934. Apesar de não instituir limites mínimos de proteção para essas áreas que na prática são iguais às atuais áreas de preservação permanente, essas áreas deveriam ser conservadas, embora pudessem ser exploradas de forma limitada, por exemplo, como extração de lenha para embarcações e trens próximas a rios. Portanto, desde 1934, a proteção das florestas no Brasil foi considerada uma obrigação não só dos proprietários rurais, mas de todos dos brasileiros e do Estado por ser um interesse comum a todo o país. A legislação florestal brasileira disse no início ela não tem nada de nova, muito pelo contrário, ela é uma legislação antiga e teve na figura do patriarca da independência brasileira, José Bonifácio de Andrade Silva, um dos seus grandes precursores, porque José Bonifácio de Andrade Silva foi o primeiro cidadão que traçou uma ideia que hoje também se assemelha ao conceito da reserva legal. Mas é importante deixar claro que essas novas ideias que traz essa conceituação só vieram em nosso ordenamento jurídico porque o patriarca da nossa independência tinha a preocupação de resguardar a madeira necessária para a proximidade das sedes das fazendas e dos rios e sobretudo para a construção naval e civil para o consumo da coroa portuguesa na forma de energia. Portanto, neste período colonial onde se deu a edição das primeiras normas ambientais no Brasil, a preservação das florestas intactas era questão de sobrevivência política e hegemônica para a manutenção da soberania internacional de Portugal pois naquela época só era considerado respeitado, só era considerado autossuficiente um país que tivesse uma reserva de recursos naturais para manter a sua produção. Nós temos uma pergunta sobre o assunto e eu gostaria de chamá-la. Gostaria de saber quando surgiu pela primeira vez a legislação ambiental no Brasil. Como eu disse, a primeira legislação que surgiu sobre a proteção do meio ambiente no Brasil data muito antes do descobrimento do país. De 1350 a 1500 quando veio a coroa portuguesa para o Brasil nós já tínhamos uma legislação que tratava da proteção dos recursos naturais que eram conhecidos como as ordenações manuelinas. Pois bem, em linhas gerais o primeiro Código Florestal Brasileiro trazia então novidades importantes que hoje podem ser perfeitamente compreensíveis de acordo com a nossa atual legislação mas sobretudo trazia como importante e como uma conquista da legislação à época a vedação ao corte raso de 75% da vegetação nativa existente nas propriedades rurais 31 anos depois o que aconteceu com o Brasil em relação à evolução da legislação florestal brasileira importante deixar claro que sob a égide da ditadura militar a lei 4.771 4.771 repito a lei 4.771 de 1965 traz como uma novidade pioneira em nosso ordenamento jurídico pela segunda vez revogando por completo todas as disposições de 1934 o segundo código o segundo código florestal brasileiro foi então editado em 1965 sob a égide da ditadura militar eu já disse e com uma finalidade princípua de estimular o crescimento sustentável da pecuária do extrativismo e da agricultura é editada então a lei 4.771 de 1965 o antigo código florestal brasileiro que de forma bem mais restritiva que a legislação anterior de 1984 passou a denominar as antigas florestas protetoras como sendo de preservação permanente essa disposição estava contida nos artigos segundo e terceiro da lei 4.771 de 1965 artigo segundo e terceiro da lei 4.771 de 1965 originariamente o que levou a discussões jurídicas acaloradas bastante veementes o código florestal de 1965 não utiliza a expressão reserva legal que só vem depois pela sua reforma em 1989 a ser introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela lei 7.803 essa expressão gerava então dúvidas jurídicas em relação à interpretação desse código pois não existia antes de 1989 a figura jurídica da reserva legal no ordenamento jurídico brasileiro o que existia portanto era interpretações diversas em relação à proteção das coberturas arbóreas nas regiões leste-meridional sul e centro-oeste que deveria ser de no mínimo 20% da área de cada propriedade e nas regiões norte e parte norte da região centro-oeste o limite alterava-se para 50% volto volto porque em 1989 com a reforma dessa legislação de 1965 dúvidas jurídicas contumazes começaram a aportar nos tribunais para verificar sobre a necessidade ou desnecessidade da constituição da figura então dessas novas reservas legais nas propriedades rurais brasileiras importante deixarmos claro que este código florestal de 1965 afastou-se muito da realidade social do país era impossível atender as suas disposições na integralidade razão pela qual este diploma de 1965 por ter sido modificado mais de 96 vezes por sucessivas reedições de medidas provisórias acabaram então por culminar na jogada na ilegalidade de um universo de 5,2 milhões de proprietários rurais no país o que correspondia a quase 90% de todos os produtores rurais do Brasil eis então que surge a interessante e pontual indagação como manter a efetividade de uma legislação que colocava então um universo de 90% de todos os seus destinatários na ilegalidade eis um paradoxo muito grande que o direito ambiental com seus princípios e seus desdobramentos teve que dar uma resolução portanto o que é importante deixarmos claro é que o código florestal antigo de 1965 teve um papel importante decisivo na proteção das florestas no Brasil pecou entretanto pela falta de segurança jurídica que trouxe a todos os seus destinatários pois bem como essas figuras das hoje conhecidas APPs áreas de preservação permanente foram tratadas de formas distintas no código florestal de 1934 e 1965 e agora como elas são tratadas em nosso novo código florestal pois bem em 1934 o primeiro código florestal brasileiro previa a existência de florestas protetoras sem estabelecer limites mínimos com as importâncias ambientais que eu aqui já disse o estado brasileiro era obrigado a indenizar os proprietários rurais quando assim declarava essas áreas eis então pela primeira vez o surgimento no direito brasileiro de uma espécie de um instituto extremamente interessante e que hoje encontra-se em pleno vigor que é o instituto do pagamento por serviços ambientais o estado brasileiro se quisesse declarar determinada área como floresta protetora ou seja se quisesse a área como área de preservação permanente era obrigado a indenizar todos os proprietários rurais por tal a indenização era um pagamento que era feito pelos altos serviços e relevantes interesses ecológicos protegidos por esses proprietários em 1965 há uma revolução completa de todos esses conceitos porque modifica-se substancialmente a proteção mas tira-se também a obrigatoriedade do estado indenizar os proprietários rurais pela constituição dessas áreas passa a ser uma obrigação em direito nós chamamos propterrem própria da condição de proprietário acompanha a condição de proprietário rural o fato de existir essas florestas protetoras as áreas de preservação permanente com as finalidades ambientais aqui já ditas nas propriedades e o código traz na sua redação original imaginem só vocês na sua redação original o código traz limites mínimos e máximos mínimo de 5 metros para a constituição dessas áreas e máximo de 200 e finaliza o código em 2011 com esses limites alterados para no mínimo 30 e no máximo 500 metros e agora eis então que eu pergunto a vocês como é que um proprietário rural que adquiriu a sua propriedade em 1965 se adequaria à legislação com as sucessivas reedições mudava-se da noite para o dia o Brasil tinha o interesse de atender a pressões internacionais expostas pelas comunidades de proteção das nossas florestas como esses proprietários conseguiam atender então a realidade legislativa do Brasil chamo agora a segunda pergunta que trata sobre esse assunto eu gostaria de saber qual a finalidade das primeiras normas da legislação ambiental no Brasil as finalidades das primeiras normas de proteção ambiental no Brasil elas iam muito além da estrita proteção ambiental elas tinham um interesse meramente economicista de proteção dos recursos naturais para a sobrevivência política e econômica da coroa na época só era considerado respeitado perante a comunidade internacional os países que conseguiam se autossustentar em recursos naturais a par de todas essas dúvidas e de todas essas cisânias que culminaram com a interpretação do antigo código florestal brasileiro de 1965 surge então o novo código florestal de 2012 que repete repete a existência das áreas de preservação permanente com as mesmas finalidades trazidas na lei anterior e prevê na sua essência prevê no seu conteúdo limites mínimos que são exatamente iguais aos de 1965 prevê limites mínimos de 30 metros a depender da extensão do corpo de água e limite máximo de 500 metros para os rios cujos corpos d'água são maiores nós podemos de forma didática apresentar para vocês um resumo sobre o histórico das leis de proteção ambiental no Brasil como disse o decreto 23.793 de 23 de janeiro de 1934 editado pelo presidente Getúlio Vargas é o primeiro código florestal instituído no Brasil mais à frente nós temos em 1964 época essa que coincide com o regime político ditatorial no país com a edição do até hoje em vigor porém extremamente defasado e um diploma que merece olhos mais importantes pela comunidade jurídica e pelos legisladores atuais brasileiros que é o nosso atual embora já defasado estatuto da terra que foi editado em 1964 pela lei 4504 posteriormente a isso tivemos também como importante conquista do direito ambiental brasileiro a edição do segundo código florestal brasileiro o segundo código florestal brasileiro o antigo código florestal que foi editado em 1965 por meio da lei 4771 que vigorou por mais de três décadas em nosso ordenamento jurídico com todos os seus defeitos e imperfeições em 1967 o Brasil cria pela primeira vez por intermédio da lei 5197 a proteção à fauna criou-se então a lei de proteção à fauna em 1967 em 67 novamente por meio de um decreto o governo militar então edita com a finalidade principal de proteger e regulamentar a pesca costeira e pesca de água doce no Brasil o primeiro decreto que institui então o nosso atual código de pesca em 1967 um importantíssimo diploma que também na sua essência traz uma importância com a questão ambiental que é o decreto lei 227 instituidor do atual código de mineração do país o atual código de mineração do país é editado então em 1967 em 1981 quase 14 anos após a edição do código de mineração surge no país uma das leis mais importantes que trata da proteção ambiental e ainda em vigor uma lei vanguardista uma lei extremamente calcada e norteada pelos principais princípios de direito ambiental estrangeiro e princípios que vigoram em torno da proteção ambiental no Brasil nessa lei fica instituído o princípio da precaução o princípio da prevenção o princípio da tripla responsabilidade em relação à indenizabilidade do dano ambiental e também o princípio do poluidor pagador além de criar-se também no país o sistema nacional de meio ambiente com os órgãos ambientais estruturados no sistema da união dos estados dos municípios cria-se com a lei 6938 de 81 que é a lei que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente o sistema nacional de meio ambiente com toda a sua estruturação repito eu a lei 6938 de 81 ainda é uma lei importante vanguardista em vigor no país e que faz uma verdadeira revolução jurídica sob o ponto de vista da proteção ambiental em 1985 surge então a partir de estudiosos sobretudo do estado de São Paulo uma lei importante ainda em vigor e que trata sobre a proteção processual dos interesses difusos em relação a proteção do meio ambiente do consumidor da ordem paisagística estética e de outros interesses no Brasil que é exatamente a lei 7347 de 1985 a lei da ação civil pública voltada também sobretudo a proteção da tutela dos interesses ecológicos não só sob o ponto de vista material mas também processual é a lei da ação civil pública ainda em vigor a lei que disciplina a ação civil pública nos estados na união nos municípios para a proteção do meio ambiente de 1964 a 1985 tivemos então no Brasil uma fase extremamente enriquecedora da proteção ambiental como disse isso decorre também da evolução e da importância que as discussões internacionais e nacionais sobre a proteção do meio ambiente em relação a essa surgimento florescimento e também nascedor dessas leis importantes e algumas delas ainda em vigor no país portanto deixar claro primeiro código florestal brasileiro 1964 segundo código florestal brasileiro 1965 terceiro terceiro e atual código florestal brasileiro 2012 código de mineração 1967 código de pesca 1967 e lei da ação civil pública 1985 lei 7347 eis então que surge com todo esse escorço histórico que nós já tivemos oportunidade de debater e com essa preocupação não mais em relação apenas a só proteção ambiental mas também proteção hegemônica do país em relação a proteção das suas florestas em relação a proteção da sua vegetação em relação a importância que o Brasil assume no cenário internacional em relação às questões ambientais o novo código florestal brasileiro que foi editado sancionado e publicado pela presidente da república e materializado em 2012 com a lei 12.651 pois bem quais foram e quais são os principais compromissos assumidos pelo legislador brasileiro quando editou em 1965 em 2012 este atual diploma florestal basicamente eu diria a vocês que são quatro compromissos importantes assumidos pelo legislador brasileiro em relação a proteção da nossa fauna flora e de toda a vegetação existente no país são eles este está em primeiro lugar não só sob o ponto de vista da legislação brasileira sobretudo do direito internacional e da legislação constitucional brasileira quando no artigo 225 diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que deve ser preservado e conservado para as atuais e futuras gerações este novo código florestal brasileiro traz um compromisso central em todas suas normas com a preocupação que vigora em torno de um conceito do desenvolvimento sustentável em outras palavras todas as vírgulas todos os pontos todos os parágrafos do novo código florestal brasileiro resumidamente traz a preocupação com o desenvolvimento sustentável com o seu como o seu importante vetor porque viria essa preocupação na verdade todos nós temos obrigação de conservar o meio ambiente e deixá-lo em condições satisfatórias muito melhor da que recebemos para os nossos netos para os nossos bisnetos e todos que venham a essa futura geração esse compromisso passa a ter importância e eu diria sem hesitar que o desenvolvimento sustentável é a lente é a lupa através da qual todas as normas do novo código florestal brasileiro tem que ser lidas e tem que ser interpretadas sem o desenvolvimento sustentável não há aplicação do novo código florestal brasileiro há também na essência desse novo código florestal brasileiro uma preocupação exacerbada sobretudo pelo fato de estarmos hoje reconhecidos pela comunidade internacional e sermos o grande estoque de biodiversidade do planeta o Brasil hoje detém uma posição hegemônica em relação à existência de recursos naturais perante a comunidade internacional pena que às vezes ela não é posta em cheque como deveria ter sido posta pelas autoridades diplomáticas mas é sobretudo a preservação da flora que traz também um nascimento especial de algumas normas e princípios que estão entabulados no novo código florestal brasileiro em terceiro plano e também como uma nova cultura trazida pela legislação fruto de debates acalorados que gravitaram no congresso nacional por quase 13 anos traz-se pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro e sobretudo no código florestal uma preocupação em virtude de hoje sermos responsáveis por uma grande exportação de alimentos para o mundo por uma grande exportação de matéria prima e pela dependência que existe hoje em relação à manutenção positiva da nossa balança comercial brasileira que traz o agronegócio como 37% das fontes de arrecadações e do PIB brasileiro ele também não poderia ter sido deixado de lado por esse novo código florestal que traz a reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas no crescimento econômico do país como um vetor importante e um compromisso importantíssimo também assumido por essa legislação para a proteção ambiental no país se não há respeito a pecuária a agricultura também não pode ser deixado de lado a importância que a questão ambiental traz nessa discussão porque essas atividades agrárias são intrinsecamente dependentes da boa condição ambiental que deve estar em nosso país e se não há boa condição ambiental não há pecuária produtiva não há agricultura produtiva por isso o código traz também a importância desse setor para a economia brasileira e como o meio ambiente depende umbilicalmente de boas condições para dar produtividade para esses segmentos e finalizando como um compromisso muito importante entabulado por essa legislação o legislador brasileiro traz a proteção da biodiversidade como um compromisso importante a ser assumido por esse novo código florestal se analisarmos as 68 disposições que o novo código traz o novo código florestal brasileiro tem 68 artigos verão facilmente que a biodiversidade foi uma preocupação do legislador porque ele traz ela como um compromisso se não afastava da legislação ambiental mas também cria como forma de incentivo para que pessoas que antes sob a égide da legislação anterior encontravam-se na ilegalidade que elas aportem numa legalidade ambiental valorizando os ativos ambientais o que antes na legislação ambiental brasileira era simplesmente visto como uma obrigação dos proprietários rurais passa a ser não só mais uma obrigação mas uma obrigação interessante porque pela primeira vez o estado brasileiro reconhece a importância de proteção da biodiversidade mas também reconhece o papel da importância do pagamento dos serviços ambientais por permitir formas interessantes de produtores que tem excedentes ambientais comercializáveis na sua fazenda receberem numa espécie de negociação de títulos do estado quantias pecuniárias em relação a proteção do meio ambiente a proteção do meio ambiente desde 2012 até os dias atuais ela passa a ter uma preocupação também economicista porque o meio ambiente passa a ser valorizado e conservado como uma forma interessante de se remunerar quem tem mais excedente ambiental dentro da sua propriedade sobre o assunto nós temos uma pergunta e eu gostaria de ouvi-la eu gostaria de saber quando surgiu o primeiro código florestal no país o primeiro código florestal brasileiro é de 1934 editado então pelo presidente Getúlio Vargas esse código traz pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro um conceito de hoje que se aproxima de áreas de preservação permanente o código traz também algo que se aproxima da reserva legal mas não com esse nome e previa também na sua essência na sua finalidade a essencialidade desses institutos e a necessidade que o Estado tinha de indenizar quando quisera então impor essa finalidade das normas ambientais nas propriedades aos proprietários o Estado era obrigado a indenizar os limites as áreas de preservação permanente ou seja as florestas protetoras essa aula como pontos principais ou como uma espécie de resumo o que nós poderíamos deixar bem elucidado bem gravado é que em primeiro lugar é preciso tirar essa concepção que existe em relação à existência das leis ambientais no Brasil as leis ambientais no Brasil muito ao contrário do que a maioria das pessoas dos estudantes pensam que é nova ela na verdade não é a legislação florestal brasileira é uma legislação antiga que remonta mesmo ao período anterior ao descobrimento do país pela coroa portuguesa Portugal já tinha a existência de uma legislação concebida como as ordenações manuelinas e afonsinas que tratavam da proteção do meio ambiente tendo em vista sobretudo não só apenas a proteção ambiental mas como também os interesses economicistas da coroa porque como já dissemos só era respeitado perante a comunidade internacional os países que tinham recursos naturais para que suprissem as suas necessidades internas e externas e movimentasse positivamente a sua balança comercial não podemos também deixar de catalogar que as constituições brasileiras de 1824 1891 1934 1937 1946 1964 e 1967 foram em algumas delas até mesmo as primeiras silentes em relação a proteção ambiental o direito ambiental constitucional brasileiro passa a ter uma evolução muito tímida no início mas posteriormente a 1937 algumas disposições muito tímidas já tinham na constituição mas chegando em 1964 a legislação já evolui um pouco mas ainda assim não suficiente quando em 1967 traz pela primeira vez o conceito de função social ambiental e não será objeto de aulas futuras mas nós trataremos aqui da atual constituição federal e como ela é importante na proteção do meio ambiente nós também podemos dizer que o código florestal de 1934 1965 e o atual de 2012 previram regimes jurídicos diferenciados para essas florestas protetoras áreas de preservação permanente de reserva legal cada qual atendendo a realidade histórica da situação que o país vivenciava obviamente de forma distinta mas trazendo também regimes jurídicos diferenciados que evoluíram com o tempo em 1965 96 medidas provisórias vinham da noite para o dia do dia para a noite para modificar o que levou um cenário de insegurança jurídica extrema para a existência desse código florestal atual o Brasil então evolui sob o ponto de vista das discussões ambientais e o código de 1965 começa então a colocar diante de sucessivas interpretações jurídicas diversas que eram dadas em virtude da modificação do dia para a noite da noite para o dia 90% de produtores rurais na ilegalidade o que podemos dizer sem hesitar que o código de 1965 teve que também ser reformado porque afastou-se da realidade social do país o código trouxe limites iniciais de 5 metros de constituição de áreas de preservação permanente e máximo de 30 e finalizou em 2011 com um mínimo de 30 e máximo de 500 e a pergunta que se fez foi como esses produtores que adquiriram as suas propriedades em 1965 que a lei disciplinava de forma diferente tinham que ao mesmo tempo atender em 2011 de forma diferente uma legislação que se tornava quase inaplicável em 2012 surge o novo código florestal com essas preocupações separando então o Brasil de 1965 em 2012 em virtude dessas modificações de interpretação e evolução da legislação ambiental como duas realidades jurídicas diferentes o histórico das principais leis brasileiras o estatuto da terra surge então em 1964 código florestal segundo em 1965 lei de proteção à fauna em 1967 código de pesca e mineração em 1967 a lei revolucionária do direito ambiental brasileiro e atualmente em vigor 6938 que trata da política nacional do meio ambiente em 1981 e a lei que disciplina a ação civil pública nasce então em 1985 cada qual com a importância distinta e com a finalidade distinta e sobretudo tendo em vista o interesse comum do Brasil e da humanidade em ter os recursos naturais hegemonicamente conservados e preservados e finalizando a aula nós podemos dizer que o novo código florestal brasileiro objeto desse curso ele traz quatro principais e inarredáveis compromissos assumidos com a sua finalidade o primeiro deles é a proteção ao desenvolvimento sustentável esse mecanismo surgido em 1972 na conferência de Estocolmo pela ministra Grau Bruntland é muito bem aceito por essa legislação sem o desenvolvimento sustentável não há efetividade das normas e o desenvolvimento é a lente através da qual todas as normas devem ser lidas e aplicadas veja-se bem desenvolvimento sustentável essa palavra é importante porque o desenvolvimento tem que ser uma forma de levar o país adiante mas também sem esquivar-se da proteção ambiental que deve ser obrigatória não só para preservação dos recursos para atuais como das presentes gerações nós temos a obrigação de deixar um planeta um país melhor conservado para as pessoas que vão vir para gerações futuras do que nós recebemos atualmente é isso o desenvolvimento sustentável o Brasil também assume como principal compromisso do novo código florestal a preservação da flora exuberante no país também não se ouvidou da importância que existe em relação ao agronegócio a legislação ambiental traz como princípio a reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas no crescimento econômico do país essas normas do novo código florestal não podem ser lidas ou interpretadas se não considerarem na sua essência a reafirmação e por último a proteção da biodiversidade que como já disse o Brasil é hoje conhecido como estoque de biodiversidade do planeta logo o código florestal não poderia surgir se não tivesse a biodiversidade como sua preocupação central por fim finalizo dizendo que o novo código florestal é polêmico o novo código florestal ele desde o seu início desde a sua entrada em vigor teve contra ele ajuizada no Supremo Tribunal Federal três ações diretas de inconstitucionalidade de autoria do Ministério Público Federal e hoje distribuídas sobre a lavra do ministro Luiz Fux tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br www.tv.br